Música Continuando o nosso rolê aqui pelo estande da Mercedes-Benz, aqui no estande da IAA, nós estamos de novo com o Marcos, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom. Estamos aqui com um exemplar que a gente, muito querido para nós, que é movido a diesel, né Marcos? É isso aí, esse é o único caminhão a diesel que a gente tem aqui no nosso estande, mas para mostrar também que o diesel ainda é e continua sendo um veículo importantíssimo, uma tecnologia importantíssima para a gente continuar investindo. Então a novidade desse caminhão é que a gente incorporou a cabina, que foi originalmente desenvolvida para os elétricos, ela passa agora a integrar todos os caminhões a diesel também. Ah, boa! Então vocês estão vendo que esse caminhão está com um visual diferente do que a gente tem no Brasil, aí você vai me perguntar, puxa, vamos ter isso no Brasil agora na FENATRAN? Isso eu não posso falar, mas é claro que a gente trabalha sempre em uma integração global muito forte, então essa daqui é a cabine do futuro, a gente colocou ela inicialmente nos veículos elétricos, agora expandiu para os veículos a diesel, veículos a hidrogênio, vão ter essa cara também, e essa é a nova cara que como eu falei, ela traz uma eficiência energética bastante grande pela própria aerodinâmica da cabine, então essa é a cabina do nosso futuro aqui na Europa. Nós temos aqui um número enorme, 3%. Certo. O que são esses 3%, da onde que se conseguiu esses 3% nesse caminhão novo? É basicamente da aerodinâmica e do powertrain. Então aqui a gente tem melhorias no eixo e melhorias na própria aerodinâmica do veículo que essa nova cabina trouxe. Então somando essas duas coisas a gente conseguiu isso, lembrando que aqui na Europa você tem velocidades muito elevadas, então a aerodinâmica faz muita diferença, a gente roda 80, 90 por hora a grande parte do tempo, então você consegue, a aerodinâmica faz muita diferença e esses 3% vem disso. Outra coisa importante aqui, a gente trabalha com reduções de eixo bastante longas, então são o numerozinho ali 2,2 alguma coisa, que no Brasil isso não é utilizado, a gente usa acima de 3, são relações mais curtas. Aqui na Europa como você tem pistas muito planas, e quem conhece aqui a Alemanha sabe que a gente, grande parte do investimento em infraestrutura que é feito aqui, é feito para tornar as rodovias mais planas possível. Então na hora que você tem, por exemplo, está cruzando um vale, a Alemanha está trabalhando para deixar, em vez de você descer e subir, você só faz um pontilhão para ter o mais plano possível. Olha que interessante. Por quê? Porque aí o país pensa também em otimizar o consumo de combustível como um todo. Ele sabe que o caminhão descendo e subindo vai acabar consumindo mais combustível, então a gente tem tentado aqui planificar o país o máximo possível, porque isso como mercado, como consumo geral no país, isso diminui o consumo. E aí você pode usar justamente relações mais longas. Então a gente trabalha aqui com relações tradicionalmente muito mais longas que no Brasil. Cara, que interessante isso. E por isso você consegue manter velocidades elevadas e ao mesmo tempo ter uma eficiência energética maior, porque você perde menos pelo próprio contato físico das relações. O que deu para perceber na coletiva de ontem é que a Mercedes publicamente cobra as autoridades, políticos, justamente para desenvolver infraestrutura. Você está contando para nós que isso efetivamente acontece então aqui. Eu acho que na verdade já vem sendo um trabalho que tem sido feito há bastante tempo. A gente quando circula pela Alemanha vê obra em todos os cantos. E justamente um dos focos do governo é procurar deixar as rodovias mais planas possível. Quem conheceu a Alemanha de 20 anos atrás e vem para cá 20 anos depois vai notar isso claramente. Então regiões onde você tinha vales, onde o caminhão descia, subia, hoje ele passa reto por causa de pontilhões que foram feitos e deixou o país mais plano, diria assim. Cara, que interessante. Marcos, esse cara aqui, o trem de força, ele é parecido com o nosso brasileiro? Ele é parecido, ele usa o mesmo motor, o M471. Ah, é o 471. Que é o 471, então tem uma similaridade bastante grande. Isso faz parte também desse desenvolvimento global que a gente tem também para otimizar o mundo todo. E aí cabe também destacar, né? Eu acho que isso é importante dizer. A gente continua trabalhando no M471 para tirar o máximo de eficiência. E esse é um motor que, na configuração que a gente tem para o Brasil, tem se mostrado como o realmente melhor motor do nosso portfólio, que traz um consumo realmente premium. Ele tem na opção 530 também aqui? Ele tem também na opção 530, embora aqui na Europa, como você trabalha com veículos 4x2, com composições menores, Então, normalmente, a versão, essa versão que a gente está apresentando aqui, que é de 480 cavalos, ela é a que mais vende porque é um veículo 4x2, com parênteses empregadas. Certo, certo. Então, é uma operação mais leve do que a gente tem no Brasil. E, Marcos, e esse Bridgestone, parece, sei lá, com alguma característica de rolamento diferente, essa calota, o que é isso aí? Isso é de série, não? É, então, a gente também, olhando um pouco da questão de aerodinâmica, né? A gente trabalha bastante para otimizar a aerodinâmica, pelo fato, de novo, da Europa você ter velocidades mais elevadas, Então, as calotas também fazem diferença, né? Então, a gente tem essas opções de fornecer com as calotas de fábrica otimizadas para terem um consumo ótimo, né? Olha que interessante! É claro que tem uma questão também estética, né? Mas, a gente tem até discutido bastante isso com o Brasil. Ah! E, pelo fato do Brasil você trabalhar com velocidades mais baixas, o efeito disso não é tão grande. Então, eu acho que ainda é um foco mais na Europa pelo fato de trabalhar com velocidades elevadas. Mas, a gente vê aqui toda, também, essa preocupação com a aerodinâmica nas saias laterais, o fluxo de ar é todo otimizado para conseguir o máximo possível de eficiência energética. Bom, digamos que há 10 anos atrás, no Brasil, não se falava em saias laterais, né? Isso! Era aquela velha história do vou pulir meu tanque, vou deixar meu caminhão bonito. E até tinha algumas iniciativas particulares, mas nada disso acontecia. E agora virou verdade, né? Agora virou verdade. Agora a gente tem percebido cada vez mais. Acho que também os clientes têm sido mais precisos na avaliação e nas medições, né? Então, tem percebido e começa a calcular o consumo de combustível na vírgula, né? Então, cada incremento que você consegue, traz uma... começou a ficar claro. Então, os clientes têm optado também por buscar saias para trazer o consumo de combustível, que é um elemento também importante para otimizar o consumo. E você acha que essas calotas aerodinâmicas vão entrar nessa conta? Olha, o efeito é menor. Então, eu tenho... Aqui a gente tem algumas preocupações, né? E aí são duas delas. Acho que é a característica das nossas pistas, né? Elas são bem diferentes de uma autobahn europeia. Então, a gente tem que assegurar, isso a gente está olhando, tem que assegurar que ela não descola, né? Numa condição de vibração e de torção, ela não vai soltar. E outra coisa que é uma preocupação grande é roubo. Ah, sim. Isso é um fato, né? A gente sabe que o motorista vai dormir no posto de combustível e tem que assegurar que ela não solte fácil, porque senão ela vai ser roubada. Então, a gente está olhando essas características também para quando oferecer no Brasil, oferecer com uma característica que não permita esses dois fatos. Legal. Assim, ele parece... Pode ser que eu esteja redondo, não é muito ganado. Mas ele parece mais baixo também, né? Sim. E isso é um ponto importante também, sempre destacar. As versões brasileiras, elas são elevadas. Isso é uma customização, entre aspas, que a gente faz para a aplicação no Brasil. De fato, a gente mexe em alguns componentes para elevar o caminhão. Foi um aprendizado nosso. Acho que isso é uma característica Mercedes. A gente não lança o caminhão sem testar muito. E a gente percebeu que o caminhão original europeu, ele de fato é baixo demais, porque busca otimização aerodinâmica. Então, claro, quanto mais elevado o caminhão, pior a aerodinâmica. Mas a gente mexe ele no Brasil para ele ficar um pouquinho mais elevado, para otimizar, especialmente quando você tem a suspensão traseira metálica. Então, os caminhões aqui têm a suspensão a ar. A suspensão metálica é tipicamente feita para o Brasil. E aí a gente faz ele mais elevado para ficar adequado para as nossas estradas. E esse compartimento aqui, Marcos, aqui atrás? Isso aí é a bateria de baixa. Então, o caminhão, o caminhão diesel também tem bateria. Então, a gente tem que lembrar que tem a bateria de baixa. Entendi. A gente gosta de falar de caminhão elétrico, mas o caminhão também tem a bateria. E está posicionada nessa região porque a gente pode ver aqui, a gente procurou otimizar o espaço para os tanques de combustível e acabou posicionando as baterias de baixa ali na região traseira. Essa peça é bonita, hein, Marcos? É. No detalhe aqui, hein, esse caminhão está chamando bastante atenção mesmo. Mas como você já disse que não pode falar sobre o assunto, né? Você mesmo já fez a pergunta e já respondeu, então não vou falar mais nada. Mas é porque esse caminhão, na verdade, ele causou um grande impacto, né, Marcos? Quando ele foi lançado, porque ele é tão diferente, né? Sim. Essa pegada aerodinâmica mesmo. Dá para ver, né? Olhando de perto, dá para ver o quanto que ele é todo arredondado de verdade, né? É, cada vez mais. A gente faz muita simulação eletrônica, né, no digital, no próprio sistema, no computador, simulando o fluxo de ar e procurando otimizar ao máximo as peças para que o fluxo seja o mais, com menos obstáculos possível, né? E aí você consegue otimizar a aerodinâmica, como a gente faz em automóvel, né? Hoje isso ficou importante no caminhão também. Música 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 Música